Tanta vibração, tanto amor, tanto tesão e a ânsia de fazer poesia na minha faculdade católica de direito está aqui com vocês. Alguns nomes foram esquecidos, não sei se falou Bilisario, Elezer, a Graciela, outras e outras. Marisa. Marisa, maravilhosa. Mais alguém que esqueceu para citar, por favor? Diga! Queria passar uma coisa para vocês que é digna de se comemorar hoje. Juntamente com a eleição presidencial, vamos colocar outra coisa, tão importante quanto este grupo tem o prazer, a glória que transborda desses jovens do nosso grupo. Principalmente fazer com que eles pensem que pode mudar alguma coisa nesse país. Só um minutinho só ensaiando. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós vamos renascer. Não vai ser uma coisa que, pô, morreu 10 mil, 5 mil, morreu. É isso também, mas muito mais que isso. Sentir que a gente, quando está pulsando, quando se sente no peito, pulsar, heroica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai lutar. Amigos, Lucas, todos vocês estão no meu coração, quando eu revejo alguns de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Então é um negócio maluco, porque passa um filme, um filme preto e branco, porque é corintiano, preto e branco. Mas a gente vai deixar, para esse final de noite, esse calor eterno com vocês. O Lucas fez uma insinuação. Ontem o Lula, praticamente, no vídeo, ele falava que tem que conversar, que tem que se unir, que tem que bater papo sobre o que está acontecendo no mundo. O operário com o operário, o pastor com o pastor, os... como se diria isso? Estudantes. Aqueles estudantes que a gente fala da União Nacional dos Estudantes. Dezenas de outros, mas uma que a gente quer ficar guardada no coração de vocês. Vamos cantar, falar e falar, depois todos nós sozinhos. Então vamos lá. Atenção, coração, atenção, Brasil. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. De novo, todo mundo junto. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. Aplausos. 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 Aplausos.